Eu trouxe eles pra cá, pra se molhar, ele levar a mangueira lá e molhar eles Neil, salone, ai que lindo pai Papá, ó papá, mole, pega a garrafa então papai Pega a garrafa papai, pega a garrafa, zá, zá, vamo Quer pegar o Neil Black? Neil, olha lá mamãe, mamãe tá baba com você? Ah, mamãe tá baba, criança linda, ó Pensa a Deus filhotão, hein, cê tá, ó lá Quer pegar a garrafa, quer pegar a garrafa, pega a garrafa Ó, pega a garrafa Ó, carbo doido Zá, zá, vem Venha pegar a garrafa, filho, vem Eu briguei pra não bater neles Ela ficou com medo agora, falei bravo, né Não pode, amiga, é seu filho Neil, olha lá, e vai perto dela, quer ver? Quer tomar o fogo? Olha lá, levanta o rabão já Neil, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Vai, pega Ó, mole, pneu, 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 pneu Pega a garrafa, pega a garrafa Ah, zá, zá, zá Ah, mamãe do CBR Ai, quase caí, meu Deus Vamo pegar então, pega a madeira Pega então O que que ela quer, ó, que é gata Isso aí, galera, tamo junto Deus abençoe, tá molhoso Os viro, tá bom, mas que adianta, ó Deita na terra Vira um barrão Isso aqui é filho dela, ó Quatro meses Qual a tamanho dela? Fêmea menor, né? Malragna é maiorzão Paizão de tudo Olha lá, estalante Quanto a fêmea Deixa eles brincar um pouco Pra secar, depois eu mando pro fundo O fundo é só terra Tamo junto, galera Deus abençoe a todos Olha que ela fica lá, ó Tabuzão Pega o gato Pega o gato Vai pegar o gato Vai pegar o gato Tô bem, hein, criançada Neil, cuida da mãe, cuida Hoje tá longe Só de zóio O que que ela tá fazendo? O que que o Neil tá fazendo? Ela quer brincar Cheira, cheira, cheira Tamo junto, é nóis Molhar os dogs Refrescar Tá muito quente, hein Tamo junto